Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. É que eu tô vendendo Game Oned, mano. Esses são nossos inimigos. Sério? Mocan grenade! Já é, braga. Vai dar um bom descanso. Um pãozinho. Vamos falar, mano. Fogo no buraco! Ponte, ponte, profundo ar. Ponte do ar. Tô dando bem a cara. Ei, a poupa, velho. Granada de fumaça! Headshot! Double kill! Smoking grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Não dá uma futebol de mim, mano. Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no kill! Falei entrar bem, mano. A missão foi um sucesso! Fogo no kill! Tivinho no buraco! Mocan grenade! Fire in the hole! Fogo! Tivinho de mim? Eu tenho 31 na cara, velho. Smoking grenade! Clá rank. Fogo! Hah! Açaí, açaí! Tchau, açaí! Oitenta, conecta e bela... Granada! Eu escolho você! Mundo kill! Desmontado! Multi kill! Não troca a mão! Smoking grenade! Açaí! Fogo no buraco! Granada! Eu escolho você! Aqui eu tô aqui! Fire in the hall! Multi-kill! Cuidado com a bang! Bomba, pesada, bomba! Tem três mano, base deles aí! 80, 80 a base! Vamos subir aí! Isso nem sequer é uma missão! Olha a fumaça! Minha habilidade aí ficou próxima! Caralho, tá na praia diabo! Caralho! 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 É, rushoado é! Bate do bomba! Sério? Mirando o ponto. Entendido? Game 200. A C4 foi plantada. Faleando. Até que você é bom. Smoking bar. Fogo no buraco. 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 Olha a fumaça. Fogo no buraco. Fumaça. Enemies spotted. C4B. Cara, estou com um de vida. Não vou ficar pegando de aranha. Vencemos. O Global Risk venceu. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Não vamos perder tempo. Olha a fumaça. Fogo no buraco. Cuidado com seus olhos. Afirmativo. Afirmativo. Headshot. Double kill. A C4 foi plantada. Fogo no buraco. A bomba foi desarmada. Olha a fumaça. Cheio de sono. Fumaça. A Bairro. IA. Fumaça. Fumaça. A Bairro. Granada. Cuidado com seus olhos Vencemos Cuidado com seus olhos Vencemos Esses são nossos inimigos Granada de fumaça Jogando smoke Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Bomba B Ela vai matar 20 Cuidado com a Bang Fire in the hall Brené Another kill Most kill Ultra kill Fogo no buraco Bomba aposta no mar Entendido Smoke and grenade Cuidado com a Bang O Blacklist venceu Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Fogo no buraco Olha porra Não tira Porque não dá pra fazer granada corredor É difícil Fogo no buraco Fogo no buraco Enemies sighted Olha o corredor É B É B Eu vou pegar todo mundo no costa Bomba B Cuidado com seus olhos Ai meu Deus do céu Fogo no buraco Fire in the hole Black bomb Smoking bomb Vencemos Olha a fumaça Olha a fumaça Black bomb A torre mano Torre 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 2 Varanda 2 Torre Desceu A1 Tá torre Descendo B Torre B Torre B Torre Trim Mais um Torre Varanda Varanda Doctor Ta De Boa Ah Bom dia 2 a 2 a 2 a Matou 1 Vencemos Vem com a torre SPOK Vai Só não erra a bang Cuidado com a bang Fogo no buraco Vai passar com seu 4 pontos Bom Bom Bomba Mais um Mais um prazo 2 prazo A missão foi um Sucesso Fogo no buraco Bomba plantada no bomba Vai abrir prazo Vai abrir prazo A missão foi um sucesso Cuidado com a bang Fogo no buraco 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 Eu não trago Você caiu Fogo no buraco Fogo no buraco afo Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco Fogo no buraco! Não conseguiu esquivar? Fogo no braço. Fire no hole! Smoking grenade! Flash bomb! Bom trabalho! Aí, dois braços, dois braços. Cara, 60 aí. 60 porta, 60 porta. Como é que eu entreguei, cara? Tirei 60, viu, mano? Uh, perdemos. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara.